Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com um episódio close de CQA5. Fiquei sem buscar CQA5 no canal, mas vou de volta. Parece que saquei missão aqui, mas peraí. Eu vou nessa missão que é perto com a caça antiga. Eu quero ter, eu quero terminar essa série logo galera. Sim, eu quero ficar um fim nela. E aí 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 o cara passou aqui na minha frente já partiu com o meu carro galera mas depois eu fiz um arranhão deve ser o cara me chamar cara com o Guinness a noite am every time with this shit and nothing even happened it's all good baby I know that wound ain't healed that's our truck you know the drill dispatch what you got 10-4 we got an SUV in a handicapped spot without a sticker it's a lucky plucker and little soul do you copy you know I don't copy I'm an original yeah we got you JB still sick are you sure you need me because you look like you know what you doing one I can't drive and to this ain't no work for lady oh you really fighting the feminist cause there ain't you time like your aunt you mean I saw her fake jogging the other day and some whacked-out nonsense that bitch is crazy yeah that we can't agree on qualifications honey like hell you do I got a certificate in cosmology you never seen my nails what you going in a space now you always did thank you was so clever Pizza kids 사 things all show the what Mostra o arcafa por que ele está aqui galera O que é o trabalho para fazer novos amigos, é? Eu achei que você está fazendo alguma coisa de reforção Sim, é verdade, mesma coisa, mas mais bonita É um dólar honesto, e não tem muitos de vocês em relação Um dólar honesto que eu não vi ainda Man, J.B. precisa de sua cabeça J.B. está passando um tempo difícil Um tempo difícil de sentar no arcofólico? Eu tenho que manter o seu tempo Word é, eles vão vender o negócio A new owner não é boa coisa para os carros com não papas J.B. soldou seu social para a peça dois anos atrás Eu vejo o problema, mas eu só não vejo isso como mine Você é muito bom para cobrar um irmão agora? Eu estou aqui, ain't I? Eu já estou cobrando um irmão por 20 anos Galera, essa companhia vai ficar seu outro sogro para o canal Aqui para o nosso canal dos Gameplay Vocês, vocês podem comentar aí os outros que querem ter o Krader, tá? 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 Tirei uma print aqui pra caminhar o kufit, que eu não sei se é ela que eu vou usar, tá? Focuse na sua trás, não na minha, Suga. Eu vou fazer isso com você, Franklin. Você sabe que eu vou. Até a próxima. Quebrancou outro lugar. Não sei onde pode ter mais missões pra você fazer, galera. Onde que ponto de interrogação é missão secundária, que não precisa fazer, galera. Essa missão onde tem letra que você tem que fazer. Eu nem sei por cima se essa foi a última, galera. Mas eu, aqui eu passei uma coisinha. Vou comprar uma propriedade, que eu vou lá contar. Aí de repente é que eu encerro o vídeo. Só se eu não sabia disso aqui. Tudo bem, tudo bem, vamos lá, vamos lá. Quem é a coisinha? O que é ruim, galera? O que o diabo foi isso? Eu disse que eu tinha um score. Eu não sabia que eu pensava de tudo. Bem, você poderia ter pensado de algo. Um carro? Todo mundo nessa cidade tem um carro. Vem para a Cidade Liberta. Por que eu me envolvi com isso? Você sabia onde estaria se esse cara não vinha? Você não estaria compartilhando o take. É onde estaríamos. Nós estaríamos compartilhando uma coisinha de coisinha. Você sabe, eu ganhei de coisinha grande em LC. Nós tomamos grandes escolas. Você não pode nem lidar com uma empresa de droga? Você e suas histórias. Calma sobre LC. Calma sobre o trabalho de bancos, sua família, seus amigos. Eu não me importo. Então pelo menos eu sei quem está. Eu sei que eu estou o mesmo presidente do cidade. Eu soube, é apenas esse cara. Olha, você pode perder os coisinhas? Calma sobre! O que é isso? Tchau, tchau. Despiscamos, ou não. Despiscamos. Eu sei que eu parei como um foteiro e um idiota. Eu sou um foteiro e um pouco de idiota, mas eu não consigo. Eu saí com alguns grandes caras no L.C. e o único cara que eu conheço aqui é ele. Se você ouvir algo, um foteiro que precisa de corpo, você acha de mim? Tudo bem, cara. Se alguém quiser dizer algo assim, eu tenho você. Fiquei comigo, Pachy McCreary com a Dukes L.C. Bom, galera, conserta aí o carro. Bom, galera. Sem querer entrei o poço e ficar aqui, galera. Bom, galera. Bom, galera. Deixa eu ver se quer descomprar isso aqui, gente. Não tem como. Vou colocar aqui com o Maicon, porque eu acho que o Maicon tem mais dinheiro, mas o Maicon fez a missão com ele, galera. O que é esse cara é o T-Cat. Vou ficar aqui com o Maicon, porque ele não tem mais nenhuma missão. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL HELL YEAH! A CIDADE NO BRASIL Galera, eu vou acabar como é que passa algo que só está conseguindo um dinheirinho Quero voltar comigo! E... Cogeu com a Mago A CIDADE NO BRASIL E... A CIDADE NO BRASIL 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 É, vou despiscar com a policia e safouco, despisquei galera A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, não, por favor, eu vou dar o dinheiro. O que você quer agora? Você tem tomado todo o dinheiro, filho de puta! Agora, eu vou escapar dessa parte aqui também. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Não deixe seu like, eu termino essa série por aqui mesmo, só não tem mais nenhuma missão, tá? Falou!